Olha só, se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita esse momento, esses segundos iniciais do vídeo E vai aqui, no botãozinho embaixo, e clica inscreva-se E depois que você se inscrever, você vai aqui no sininho, aperta o sininho, para que você possa receber as notificações de novos vídeos em tempo real, ok? Olá minha gente querida do canal Quase Tudo, que a paz de Cristo esteja com todos vocês Olha só, eu estou retornando ao tema, ao assunto que eu sempre tive uma curiosidade Aliás, eu já fiz vários vídeos comentando sobre vida fora da terra, sobre alienígenas Como cristão, posso dizer que a Bíblia não fala sobre isso Apesar que tem muita gente tentando, buscando interpretar as escrituras sagradas sem nenhuma base Eu vou te dizer uma coisa, como ex-ateu e hoje cristão, tenho fé que todo o universo, que toda a vida foi criada por Deus No entanto, mesmo antes, nos vídeos anteriores, eu já sabia que a ciência não tinha encontrado nenhuma evidência de vida alienígena Mas eu não posso negar, muitas pessoas acreditam que existem OVNIs, objetos voadores não identificados Mas como encarar essa possibilidade? Não são poucos os cientistas que acreditam que vão encontrar, pelo menos nos próximos 10 anos, vida alienígena a nível microbiano Será? Não é de hoje que as pessoas afirmam ou desconfiam que não estamos sozinhos Sozinhos no universo infinito Universo de bilhões de galáxias e trilhões de estrelas Estrelas com trilhões de trilhões de planetas Será que estamos sozinhos? Alguns cientistas respondem essa pergunta da seguinte forma Se estamos sozinhos, é um desperdício de espaço Um espaço repleto de movimento e indícios Indícios de vida Vida em outros planetas Vida complexa e inteligente Olha só, desde que a imaginação tomou conta do cinema Ficção e realidade se misturaram Marcianos e homens verdes Alienígenas, grotescos e ETs simpáticos tomaram conta da tela E a literatura não ficou para trás Entre os escritores e pesquisadores teve um que causou um grande impacto Impacto e curiosidade Erich von Daniken Sua principal obra Eram os deuses astronautas Mesmo que seu autor hoje venha dizer Esqueçam o que eu escrevi Já não adianta A teoria contida no livro Eram os deuses astronautas Invadiu o imaginário coletivo O imaginário e a imaginação de que alienígenas Estiveram aqui na Terra há milhares e milhares de anos E os anos se passaram Mas a sedução por extraterrestres não passou Muitos, para não dizer milhares, afirmam que já viram OVNIs Objeto voador não identificado Outras pessoas, inclusive, dizem que foram abduzidas Sequestrados por alienígenas inteligentes A ciência vai além da imaginação A ciência trabalha com evidências materiais Com provas e cálculos Cálculos que deram início às missões Missões espaciais Missões espaciais Os cientistas criaram foguetes e ônibus espaciais Foguetes com poderosa tecnologia e força Astronautas foram lançados ao espaço sob o olhar da mídia Astronautas pisaram na Lua Montar um telescópio na órbita da Terra O telescópio Hubble fez uma verdadeira revolução No campo da astronomia O telescópio Hubble se transformou nos olhos dos cientistas Olhos que agora iam além da Lua A ciência tinha um novo desafio O desafio de encontrar vida Vida microbiana ou vida inteligente Olha só A busca por vida extraterrestre Saiu do campo da ficção e da conspiração E entrou no campo científico Para você ter uma ideia Um importante órgão americano está empenhado nessa busca O SET O SET é uma sigla inglesa Uma sigla que significa Busca por Inteligência Extraterrestre E olha só O Instituto SET tem apoio da NASA E além da NASA Pessoas bilionárias, ricas e importantes Dão apoio financeiro ao SET Como é o caso do cofundador da Microsoft E aqui vale ressaltar que uma das principais tecnologias utilizadas pelo SET É o radiotelescópio Os cientistas do SET buscam ouvir sinais Ondas de rádio vindas do espaço Mas os chineses também estão de olhos e ouvidos bem abertos Os cientistas chineses também estão buscando vida inteligente O Instituto SET continua na busca Na busca por vida inteligente Enquanto isso, a China continua gastando milhões e milhões de dólares No seu gigantesco radiotelescópio É sempre bom lembrar O pessoal do Instituto SET trabalha com provas Trabalha com o apoio da NASA Acreditar que existe ou não vida inteligente em outro planeta É uma questão pessoal Posso crer na possibilidade de vida Mesmo que não seja vida inteligente Talvez uma vida microbiana Mas qual a principal questão que eu vejo nessa história? Os efeitos de uma descoberta dessa pra nós Eu, você Efeitos sobre o nosso comportamento diante do mundo Diante da vida Vamos imaginar que aconteça De repente descobrem provas e evidências Evidência de vida alienígena Provas de que existem civilizações extraterrestres Olha só O mundo tem milhares de religiões, credos e movimentos religiosos Só pra exemplificar, eu posso citar aqui O budismo, o islamismo e o cristianismo Como ficariam as religiões? Especialmente as monoteístas Talvez comece a pipocar guerras religiosas Ou quem sabe Os alienígenas sejam massacrados Massacrados por nós Humanos De qualquer modo Sabemos que o universo é grande Gigantesco Infinitamente grande Estamos sozinhos? Eis a questão Mais cedo ou mais tarde A gente vai descobrir Ou talvez a gente nunca vai saber E por que a gente não vai saber? Porque algumas revelações podem assustar a humanidade Olha só Eu vou compartilhar com você Duas opiniões pessoais Duas hipóteses Que alguns tem todo o direito de discordar A primeira hipótese A NASA, agência espacial americana Ou mesmo outras agências espaciais Já podem ter encontrado algum tipo de micróbio alienígena Veja Não estou afirmando Se isso tivesse acontecido Ou está acontecendo Essa minúscula criatura estaria sendo bem analisada Por quê? Porque poderia ser um micróbio mortal para a humanidade E vou um pouco mais além nessa hipótese Talvez toda a análise em torno desse micróbio alienígena Ficasse lá na Estação Espacial Internacional Para ser analisada lá na estação Pois na Terra seria muito arriscado A segunda hipótese é a questão da fé e do conhecimento Ou da fé e da ciência Por exemplo Eu sou cristão e tenho fé em Deus e na Bíblia Um cientista ateu pode não ter fé em Deus Mas tem fé que as missões espaciais um dia vão encontrar vida fora da Terra O ateu pode até negar Mas da mesma forma que um religioso Ele também tem fé Quem acredita em alienígenas sem provas científicas É porque tem fé que alienígenas existem Em outras palavras Cientistas ateus que procuram por vida fora da Terra Tem fé que essa vida será encontrada Encontrada, mas com provas concretas Quem não pode provar, mas acredita em alienígenas Também possui fé Presta atenção na diferença ou semelhança entre fé e religião Finalmente eu posso dizer que tenho fé em Deus Fé na Bíblia como sendo um livro inspirado por Deus Tenho fé que o apocalipse vai acontecer Tenho fé que Cristo Jesus voltará para o grande julgamento Posso provar o que acabo de falar? Não Porque se trata de fé Fé em Deus E tenho fé que um dia você também poderá ser tocado por Deus E depois disso, conhecer o Evangelho de Cristo Só depende da fé E que a paz de Jesus Cristo esteja conosco Mas não muda de canal agora não É só para lembrar Se você ainda não se inscreveu no canal Quase Tudo Faz isso agora Se inscreve E se você gostou do conteúdo deste vídeo Deixe o seu like e compartilha, ok? Beijão e até o próximo vídeo Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.